Descobri um aplicativo gringo que tá pagando dinheiro apenas pra você se cadastrar e você ainda pode ganhar dinheiro fazendo várias tarefas no seu celular, como por exemplo, digitar captchas e muito mais. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Mário Bruno e aqui nesse canal a gente fala sobre renda extra. Trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Convido você a fazer parte da família, é só você clicar no botão vermelho aqui abaixo. Vem no cara com a gente, se inscreve no canal, aproveita também, clica no sininho que vai ter aí do lado porque assim você recebe as notificações, todo dia tem conteúdo novo aqui pra vocês, fechou? Galerinha, é isso mesmo, eu descobri um aplicativo gringo que tá pagando no cadastro e ainda paga em dólar. Você ganha um dólar apenas pra você se cadastrar que vai dar mais ou menos aí uns cinco reais e você ainda vai ganhar dinheiro fazendo tarefas como digitar captchas, assistir vídeos, jogar. Tem muitas opções pra você ganhar dinheiro com esse aplicativo, tá muito top mesmo, eu vou te mostrar todos os detalhes aqui nesse vídeo. E pra esse vídeo aqui ficar mais legal ainda, você pode ganhar dinheiro ainda hoje, porque eu vou aqui tirar do meu bolso vinte reais pra você que comentar e compartilhar esse vídeo. Você vai comentar de qual cidade você tá me assistindo e vai pegar o link desse vídeo e mandar pra pelo menos cinco pessoas no seu WhatsApp. Eu e minha equipe, a gente vai tá escolhendo um de vocês e mandar um pix generoso aí de vinte reais só pra dar aquela moral, pra dar aquela força. Então, sem mais delongas, agora eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu celular e vou mostrar como que você transforma esse bonitão aqui em uma máquina de ganhar dinheiro. Bom, meus amigos, então vamos lá, já estou compartilhando com vocês aqui a tela do meu celular. O primeiro passo que eu vou ensinar pra vocês é você baixar o aplicativo. Eu tô com um vídeo meu aqui de exemplo, ó, se você não deu like no vídeo, não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui que você tá assistindo. Você vai vir aqui na descrição do vídeo, a gente deixa todos os links na descrição, é sempre importante explicar, porque principalmente quem vem aqui no canal pela primeira vez sempre tem um pouquinho de dúvida, como que faz pra baixar o aplicativo, como que é o nome, a gente deixa aqui na descrição. Pra você abrir a descrição, você vem aqui onde tem esse mais, pra você expandir a descrição. Aí você clica aqui novamente onde tem o mais, e você vai identificar essa parte aqui, olha, recomendações do vídeo. A gente sempre deixa algumas outras recomendações, mas você vai identificar essa daqui específica, olha, link do aplicativo mostrado no vídeo. Quando você clicar aqui, o que vai acontecer? Você não vai ser direcionado diretamente pro link de download, você vai ser direcionado pra essa nossa página oficial aqui, Renda Extra TV. É só você descer a página até embaixo, a gente faz esse pequeno artigo. É uma questão de proteção, porque o YouTube não gosta que a gente coloque os links diretamente pra download. Então você vem aqui até o final, desce a página, tem um pequeno artigo, desceu, 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 desceu. No final tem aqui, olha, link do aplicativo pra você fazer o download. Se tiver algum código de referência, alguma coisa pra você usar, vai tá tudo aqui. Então é só você fazer exatamente dessa forma que não tem erro. Feito isso, você vai abrir esse aplicativo aqui. Esse aqui é o aplicativo, como eu falei pra vocês, é um aplicativo gringo, ele paga em dólar. Outra coisa importante, pra você receber esse aplicativo, tem alguns métodos de pagamento. Eu recomendo que você tenha uma conta no PayPal. O mínimo, daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês como é que você vai fazer pra receber, tudo certinho. Você ganha um dólar apenas pra fazer o seu cadastro. Reparem aqui, olha, em Welcome, tem aqui um dólar disponível. Vai dar mais ou menos uns cinco reais. Mas, obviamente, o PayPal, ele cola uma taxa de desconto. Mas você não vai conseguir sacar esse um dólar, porque o mínimo de pagamento é um pouquinho maior. Vou explicar pra vocês já já como é que você vai fazer pra sacar o dinheiro. Mas reparem aqui, que você tem várias opções pra você conseguir ganhar mais dinheiro dentro do aplicativo. Entre elas, você pode fazer raspadinhas, girar a roleta. Você tem jogos, você tem quiz e você tem também esse módulo aqui de Caption, onde você pode estar digitando códigos pra ganhar dinheiro. Então, eu vou mostrar pra vocês cada uma delas a fundo aqui, como é que você vai fazer. Essa daqui da raspadinha é uma das mais fáceis de todas. Você vem aqui, olha, desliza o seu dedo e você vai ver aqui. No caso, nesse aqui eu não ganhei nada. Então, você vai ver que tá zerado. Clicou aqui no OK. E aí, o que você vai fazer? Você vai assistir um anúncio em vídeo pra você poder ter uma outra raspadinha disponível. Você vem aqui e clica, vai disparar um anúncio pra você. Você vem aqui e raspa novamente. Algumas vai acontecer isso, não tem nenhum dinheiro. Outras, vai ter uma quantia de dinheiro pra você resgatar. Outra opção que você tem aqui, olha, essa roletinha. Essa roletinha aqui é bem legal. Você também vai ter um giro disponível e cada vez que você quiser girar novamente, é só você assistir um anúncio. Clicou aqui pra girar. Vamos ver quanto é que a gente vai ganhar aqui na roletinha. Vamos lá. Então, olha só. Acabei de ganhar 2 centavos de dólar. Então, acabei de ganhar mais de 2 centavos de dólar. O legal desse aplicativo aqui também é que você não ganha ponto. Você ganha dinheiro direto. Então, não tem aquele negócio de você ganhar pontuação. Repare aqui que o meu saldo já atualizou. Eu já tô com 1 e 2. Então, a roletinha é bem simples. Pra você girar a roleta de quantas vezes você quiser, é só você assistir o máximo de anúncio também que você vai conseguir, beleza? Essa primeira aqui é bem legal. Você ganha dinheiro lendo artigos. Como é que funciona? Você vai ter vários artigos de blog aqui. Em cada um desses artigos, você tem que ler por pelo menos 60 segundos. Quando eu falo ler, tá, galera? Isso aqui tá tudo em inglês. Você não precisa ficar, obviamente, lendo. É você deixar o artigo aberto. Ou seja, eu cliquei em um artigo desse aqui e eu vou ser redirecionado pra um blog. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar esse artigo aberto por exatamente 60 segundos, equivalente a 1 minuto, pra que eu possa receber a recompensa de 40 centavos de dólar. Então, pronto, pessoal. Olha só. Deu uma aceleradinha aqui no vídeo. Então, aqui, tava falando que ganhava 40 centavos. No caso aqui, eu ganhei 10 centavos de dólar. Vou clicar aqui pra recolher. Apareceu mais um anúncio e um vídeo aqui pra mim. Fechei o anúncio aqui rapidinho. É, porque parece que deu um bugzinho aqui no aplicativo. Falou que eu ganhei 10 centavos de dólar, mas no caso é 40 centavos de dólar. Então, eu já tô com 1,42. Você vê o saldo aí acima, já atualizou. Já tô aqui com 1,42. Ó, já apareceu pra mim aqui. Então, cada artigo que você lê por 60 segundos, você ganha 40 centavos de dólar. Então, bem lucrativo essa parte aqui, bem legal. Outra parte legal, é essa parte aqui de você digitar os captchas. Então, por exemplo, ó, você tem aqui o captcha. Você vem aqui e digita. Ó, você digita exatamente do jeito que tá aqui. Clica pra continuar. E reparem, ganhei 5 centavos apenas por digitar um captcha. 5 centavos de dólar. Sempre lembrando que esses valores são todos em dólar. Por isso que quando você for converter isso aqui, vai dar muito mais do que você ia ganhar se você estivesse ganhando em real. Vou digitar só mais um aqui pra gente passar pro próximo. O pessoal vai carregar um pouquinho, demora um pouquinho mesmo. Mais 5 centavinhos. E aqui, ó, ganhei 10 centavos de dólar rapidinho. Vamos voltar aqui, vamos carregar o saldo. Ó, 1,52 em dólar. Bem rapidinho aqui. Enquanto eu tô gravando o vídeo, eu tô ganhando dinheiro aqui com vocês. Então vocês viram que é bem simples, bem fácil mesmo de ganhar. Aqui, ó, em games, você vai ter vários joguinhos também que você pode estar jogando pra você ganhar dinheiro. Ó, reparem que tem várias categorias, ó. Joguinho de carro, de skate, arcade. Tem várias opções aqui pra você. Então você escolhe aqui. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte de jogo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então você vai testando aqui pra ver se é interessante pra você. Até agora o que eu achei mais interessante mesmo é a dos artigos. Porque a cada 60 segundos você ganha 40 centavos de dólar. E essa parte aqui também dos captchas é bem interessante porque você consegue fazer muito rápido. É 5 centavos que você ganha por cada captcha. E aqui você tem também o quiz. A última opção aqui que você tem de faturamento é essa opção aqui de você responder quiz. E aí você pode escolher o tópico que você deseja. O ruim aqui do quiz é porque provavelmente vai ser em inglês, tá bom, galera? Então, pra quem não entende inglês, que é o meu caso, eu entendo o básico, eu acho que não vai dar muito bom, não. Então eu recomendo realmente que você fique aqui nessas tarefas onde você vai ler os artigos que você não precisa ler. E nessa parte aqui dos captchas eu achei mais interessante porque você consegue ganhar mais e mais rápido. A parte das asparinhas eu não achei tão interessante. E a parte da roleta também não achei muito interessante. Mas você pode ir testando cada uma delas aqui pra você ganhar mais dinheiro ainda. Outra parte interessante também, um extra que você pode fazer, é aqui, olha, onde você tem essa setinha abaixo. Essa aqui sim, galera. Essa aqui, olha só que top. Você ganha aqui 4 dólares pra cada pessoa que você conseguir indicar. Você vai ter aqui um código. Você vem aqui, ó, em share e você vai compartilhar esse código aqui com as pessoas. E cada pessoa que entrar aqui com o seu código, você ganha 4 dólares de acordo com o aplicativo aqui, né? O que eles estão dizendo aqui. Pra você colocar o código de alguém é muito fácil. Aqui, ó, vai ter o meu. Você vem aqui, ó, em use e claim. Clicou aqui, você coloca o código e clica pra continuar. Então, eu vou estar deixando o meu abaixo aqui se você quiser usar bem. Se você não quiser também, tudo bem. Mas você também vai ter o seu. E aí você pode indicar pras pessoas da sua casa, pra sua família, pros seus amigos, pra quem você quiser. 4 dólares por pessoa. Poxa, bem legal, galera. Vale muito a pena. Compensa demais. E aí, pra você sacar o dinheiro, ó, você vem aqui onde tem a carteirinha. Como eu falei pra vocês, tem algumas opções de pagamento. Tem o PayPal, tem Amazon, tem Google Play. São todos gift cards que você vai estar utilizando. Eu recomendo o PayPal. O mínimo pra você sacar é de 25 dólares. Ou seja, você começa com 1 dólar, você tem que conseguir mais 24 dólares pra você conseguir sacar. Bom, olha, demora muito pra conseguir. Vocês viram que eu consegui 50 centavos de dólar muito rápido. Então, se você passar o dia inteiro, provavelmente você vai conseguir alguns dólares por dia nesse aplicativo. Então, é bem fácil mesmo que você conseguir. E você viu que aquela parte de convite também é bem interessante. Só que não é obrigatório você convidar ninguém. Se você quiser ganhar só fazendo as tarefas, dá tranquilo. Dá de sobra, beleza? E aqui nessa parte de profile, você vai ter aqui o seu perfil, o seu balanço. Vão ter os termos, vai ter tudo certinho aqui. E no mais, é isso. Tudo que você precisa saber é sobre essa parte aqui. Como que você faz pra sacar, tem essa parte de indicação e tem a parte das tarefas. No mais, é isso. Quando você chegar no mínimo de 25 dólares, coloca o seu e-mail no PayPal, solicita o saque e pronto, o dinheiro vai cair na sua conta. E é isso aí. Não tem segredo. Bom, amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo aqui. Lembrando, mais uma vez, é só você fazer exatamente da maneira que eu expliquei. Todos os links vão estar aqui abaixo, na descrição do vídeo. Vai ter outras recomendações também pra você que quer ganhar dinheiro na internet. E também vai ter minhas redes sociais. Me segue em todas elas, beleza? Um forte abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.